O que nós assistimos no pronunciamento da Presidente da República foi, mais uma vez, o Brasil velho falando com o Brasil novo que emerge das urnas. O Brasil velho, daquele onde os governantes sempre transferem responsabilidades, não assumem as suas próprias e acham que os problemas sempre decorrem da ação de outros, jamais das suas. Por isso, nós da oposição estamos apresentando um conjunto de propostas que o governo federal poderia imediatamente assumir no campo da transparência, garantindo mais recursos para a saúde, para a educação, para a segurança pública. Portanto, é hora de o governo federal assumir a sua parcela de responsabilidade, responsabilidade de um partido que governa o Brasil há mais de 10 anos.